Mas o nosso próximo convidado merece destaque porque é a sua primeira parção no nosso mais quente. Demonstra, vou pedir aí o meu câmera, dá um close só na qualidade do CD primeiro. Paulo, dá um close aqui. Este é mesmo CD mesmo. Você pega, sente conforto até quando pega. Tá, mostra aqui a qualidade do CD. É um CD com uma qualidade internacional. Não que os outros não tenham, né? Mas é sempre bom a gente investir. Música é investimento, música é dinheiro. Portanto, quanto for mais a investir, mais a possibilidade das pessoas aderirem. Tem aqui os pósters, portanto, compras o CD, tens o álbum, tens as músicas. Depois tens o póster. Mostra aí. Nice. Fiz. Qualidade mesmo. Só o póster traz uma qualidade incrível. Filho! Já não é baby, não. Filho! Já não é baby. Já não é baby. Do baby não me livro, não vale a pena. Mas só foram bons tempos, pá. É carinho. Foram bons tempos, pá. Vamos lá saudar aí os nossos convidados que nos vêem. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Fred. Obrigado. Eu falava consigo em off e perguntava quantos CDs lançados. E dizias que este é o teu sexto CD. É verdade. Portanto, é uma estrada longa. O filho é um daqueles artistas old school. Já está nesta praia há muito tempo. Estamos a falar de 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. Em que os últimos 12 estive parado. Estive parado. Estive parado. Estive a estudar, concluí os meus estudos. Fazer algumas outras coisas. Cuidar da minha família, etc. Mas a saudade foi mais forte. Bateu mais forte. Não há como fugir. Não há como fugir. E há um ano e meio entrei em estúdio. Comecei a gravar, contentei produtores. E bumba. Vamos embora. Exato. Portanto, diz-me uma coisa. Quando tu paras, paras porque estavas a organizar. É isso. Construtura de família, estudar. Pois, pois. Business. Estavas a organizar. Pois. Estavas a organizar. Ok. Para criar condições de um dia poder fazer um disco destes. Exato. Porque naquela altura, eu não tinha condições para fazer um disco destes. Ok. Para fazer este investimento. Não tinha condições. E as editoras não investiam nisso. Não investiam. Claro. Era só... Era um CD, mas não era grande coisa. As editoras metiam-nos no estúdio para fazer um disco é uma semana. Ok. Tem uma ou duas semanas para fazer um disco. Ok. O disco é uma semana. É uma semana? Vai fazer um disco. Ok. O bate até este. Então, era complicado para nós. Era muito complicado. Mas também não tinha muita hipótese. Se vocês, pá, na época, pá, não tinham muita hipótese, não tinham escolhas, não tinham condições. Exato. Não tínhamos condições para fazer bons trabalhos. Tínhamos oportunidades, fazíamos grandes amizades. Mas música, tens que investir. Tens que investir. Quantas vezes tivemos oportunidades para dançar, gravar com Dina Medina, com Splash, com os Mob Bays, etc. Mas aquilo tudo é um processo, é um investimento. Exato. Então, olha, se as editoras não investem, só querem receber, é complicado. Faz quanto tempo parado? Doze anos. Doze anos? Uau. E durante esses dois anos também estiveste atento naquilo que estás a fazer no mercado? Sim, esteve atento. Estive a ver a qualidade, que é fantástica. Ok. A música evoluiu bastante. Há uma grande evolução, comparando com ontem, há uma grande evolução, tu percebes que há mudanças? Bastante. Ok. Para começar, hoje temos mais estúdios, estúdios de garagem, mas que terão qualidade. Qualidade, qualidade. Qualidade, exato. Qualidade, exato. Naquela altura, quando eu fazia música há 12 anos, sem querer falar mal da Rádio Moçambique, que é a nossa rádio de bandeira, a Rádio Moçambique já estava a fazer música com problemas de mistura. Ok, ok, ok. Hoje, com super estúdios que temos na Rádio Moçambique, mas as misturas não eram boas. Mas então aí que está, o problema é dos engenheiros, são os técnicos. Os técnicos de som. Não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para isso. Então, hoje a nossa música está onde está, graças aos jovens que arriscaram comprar um computador. Ok. Compraram um MIDI controller. Exato, exato. Foram investigando e hoje em dia com as outras plataformas, tipo YouTube, tu consegues ver como se faz música. Exato, exato, exato. Consegues ver, começas a fazer o beat, depois vais buscar uma guitarra ali, alguém vai meter uma guitarra, vai meter um bass, às vezes topas tudo ali e temos esta qualidade atual. O quê? É fantástico. A música moçambicana nunca foi tão consumida como está sendo consumida agora. Concordo plenamente consigo. Eu dizia que a música, desde o ano passado até então, está nos seus melhores momentos. É verdade. A música moçambicana está no auge. Agora é importante que nós também investamos. Eu falava aqui com o Camaneiro, o artista moçambicano tem que ser mais atrevio. Tem que perceber que música é um negócio, é business. É verdade. Música é investimento. E é o que tu fizeste neste teu CD. Doze anos depois, voltas com estes CDs, com 16, 18 faixas, um CD que levou um ano e alguns meses a gravar. Vamos falar só deste um ano e alguns meses a trabalhar neste CD. Portanto, começaste a gravar em 2017. Comecei em 2017, sim. Ok. E só concluía em 2018. Oh! Finais de 2018. Exato. Exato. Mas este tempo todo, por que estavas à procura da qualidade? Primeiro, eu queria gravar com vários produtores. Ok. Contatei o Nelo Paim, que é o angolano, que vocês já conhecem também. É espetacular. O meu. Depois, começamos a recrutar o pessoal, começamos a escolher o pessoal que ia trabalhar conosco. Convidamos o Sérgio Beleira, que é um grande produtor também que vive em Portugal. Ok. Foi o que fez Mônica. Ok. O Tiago, sim. Ok. Muito bom. Nelo Paim é que fez a Yola Semedo aqui em Moçambique. Sim, sim. E nós estávamos. Yola Semedo é fantástico cantar. Ok. Eu sou um grande fã dela. Depois, fomos buscar o Cedric. Ok. O Cedric Lui, que tem um estúdio em Miami, para fazer as misturas, por exemplo, o Cedric e o Alan Lewis para fazer o Master. De Moçambique, convidei alguns produtores também. Gosto muito de vários produtores aqui. Convidei o Mito. Ok. Convidei o DJ Tariqo também. Fomos trabalhar também em Boston com o Claudio. Mas esse país é até mais internacional, ó Felipe. Este é um disco... De Moçambique, nós temos pouco de Moçambique. Aqui o Moçambique é você, senhor. Nada disso. Percebe-se que é... Quem tocou este disco foram músicos moçambicanos. Ok. Quem tocou? O Dodó. Está bem, está bem? Eu aqui estou a falar de produtores. De produtores, ok. Produtores. Que dizem, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos virar aqui e subimos por ali. Pois, e também tocaram um pouco, mas quem executou, quem meteu... A base foi feita toda ela cá? Sim, foram músicos moçambicanos. Foi o Dodó dos Capadesc que meteu guitarras na maior parte das músicas. Mas o Texas da Angola, é claro, ele vinha cá. O Mancalas, Shemba. Carlitos Shemba. As vozes que estão aí são cantoras moçambicanas. Ok. Pois, o C. Duarte. Está bem. Teve um contributo muito grande para este disco, porque ele estava sempre disponível para mim. Sempre, para quem eu mando um forte abraço. Exato, portanto, fora só foi o Master, foram alguns toques, foram toques finais. Pois, misturas de masterização, porque a masterização feita no estúdio certo... Foi masterizado onde o CD? Foi masterizado em Miami. Em Miami. Alan Leo Studios. Ok, muito bom. Muito bom. Dá para perceber pela qualidade. Trazes aqui uma qualidade incrível. Trazes aqui algo diferente em que eu quero aconselhar os artistas a inspirarem-se e a produzir. Tu ouves este CD, ele soa bem. Muito obrigado. Este CD, tu ouves todos os instrumentos. A música é assim. Tu tens que ouvir uma música e quando chegar o momento da guitarra, ouvires a guitarra. É a mistura. É a mistura, ok. A mistura tem que ser bem feita. Exato. Os instrumentos não podem entrar em choque uns com os outros. E isto aprende-se na escola. Existem escolas que ensinam isto. Ok. Por exemplo, existe um engenheiro de som sul-africano que vive em Angola. Está a formar jovens. Jovens que têm estúdios de garagem e estão a fazer mistura com eles. Estão a aprender. Muito bom. Três das músicas que estão aí foi um jovem chamado Lopérez que misturou. Angolano. Angolano. Ele é que misturou. Exato. Já não foi o Cedric. Ok. Então, nós temos que investir nisso. Temos que ir atrás desse curso a longa distância. Exato. Concordo. 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 É só querer investir. Querer melhorar. Vamos querer melhorar. E é bom para si. É bom para si. Se traz uma qualidade diferente. É bom para si. Mais artistas vão atrás. Mais artistas vão masterizar consigo. A nível de canto. Temos aqui participações. Falamos aqui de produtores. Falaste do Cedric. Falaste do Eduardo Paim. Falaste do... Nelo Paim. Nelo Paim. A nível de canto. Tens participações aqui? Muito poucas. Ou neste CD, sempre uma vez que ficaste 12 anos, decidiste entrar com tudo sozinho. Também. Pensei em fazer algumas participações. É claro. Havia músicas que pediam isso. Mas para não me limitar, eu não coloquei vários artistas a cantarem comigo. Ok. Sim. Não me quis limitar. Depois vou cantar uma música e este não está. Exato. Aquele não está. Concordo plenamente com o Cedric. Ok. A rainha do gospel sul-africano. Ah, ela faz parte aqui? Sim. Ela participa na música E.I.O. Ok. Que é um remix da música dela, E.I.O., em Kizomba. Ok. Ok. Convidei também a princesa Mi Mãe. Ok. Convidei o MC Cabinda. Convidei os Gabeladas também, que fizeram coros e produziram três músicas. Os Gabeladas produziram três músicas com o MC Cabinda. E a Onésia. Onésia. Pois, Onésia. São poucas participações. Sim, eu não sou muito de participações. Sacudiu e bazou. Sacudiu e bazou. Por quê? Porque, por ser um título que traz uma mensagem motivacional. Tá bom. Em todos os momentos na vida, uma vez a outra, vamos tropeçar, vamos cair. O que devemos fazer é levantar, sacudir a poeira e seguir em frente atrás dos nossos sonhos. E aprender com aquela queda que nós tivemos lá atrás. Neste momento em que estamos a sofrer com o ciclone que veio fazer um estrago aqui. É hora de levantar, sacudir a poeira e continuar a construir o país. Vamos para frente, vamos parar de chorar. Precisamos, não temos condições, mas vamos lutar, vamos para frente. Vamos construir. Sacudiu e bazou, meu irmão. Dezoito temas neste álbum. O Phil Bap, mas diz uma coisa. O Phil Bap sempre foi da Kizomba. Quase sempre. 90% da minha carreira foi Kizomba. Primeiro, como muitos outros, comecei com o hip-hop. Hip-hop, exato. Sempre gostei de hip-hop. Na época não tinhas opção. Não tinhas hip-hop. Então, propuseram-me fazer um disco, um disco meio versátil, onde tinha um pouco de hip-hop. Era mais Kuduro que outra coisa. Um disco mais funk. Fizemos esse disco em 97, por aí, 98. E daí para frente foi Kizomba, Kizomba, Kizomba. Porque eu gostava a dar e eu gostava a dar até hoje também, que é muito bom. Mas também a nossa música está ainda mais com mais força. Concordo. Pois. E pelo CD, dá para perceber que esse é um CD muito bem organizado, cheio de patrocínios aqui. Tentei. São parcerias, são parcerias que, oxalá no futuro, tragam ganhos, né? CD à disposição. Foi lançado recentemente? Sim, lancei agora, há pouco tempo. E o Vítimo, que abordamos a oportunidade de vir à gala? Pois. O disco está disponível na Tabacaria Sunena. Infelizmente, os pontos ainda são poucos. Ok. Porque nós, depois de lançar o CD, eu entrei de férias e saí logo em seguida para fazer a divulgação a Angola, Portugal, Estados Unidos. Sim, eu sei que fizeste um ator de fora. Este CD é muito internacional, porque acompanhamos que estiveste fora do país a divulgar o CD. Sim, porque algumas músicas já estavam a tocar nesses sítios. Ok. Então, já me tinham convidado e eu preferi esperar lançar o disco e depois logo seguir. Este lançamento do videoclip também vai ser lá, nesses sítios todos. Então, o resultado é este. O que mais posso dizer? Estou com já três vídeos lançados. Estou com três vídeos lançados, seis feitos. Seis feitos. Seis já feitos. Todos eles com o DJ Marcel. E grande, grande investimento. A gente... Não, mas é o que eu dizia, vou estar com tudo, vou estar com o CD. Com uma excelente qualidade, vou estar com vídeos, estás com vídeos espetaculares. Estás com vídeos notamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas isto é aquela coisa também. Se vamos querer construir uma casa e temos uma super planta do melhor arquiteto, daquilo que nós consideramos ser o nosso arquiteto. Exato. O melhor arquiteto. Não vamos poupar na fundação. Exato. Depois não vamos poupar nos blocos. Vamos investir. Terceira qualidade. Vamos investir. Depois não podemos poupar nos acabamentos também. Pois. Então, é melhor fazer tudo como deve ser. Com qualquer maneira. E depois esperar um resultado positivo. Exato. Porque se falhamos aqui, falhas na mistura, todo o investimento que fizeste lá embaixo... Vai água abaixo. Vai água abaixo. Não serviu para nada. E como é que está a ser o feedback? Doze anos depois, regressa, entra com um CD agressivo no mercado, entra com vídeos agressivos, está a ter uma boa resposta? Graças a Deus, sim. Também as pessoas o que me dizem é que tem aqui um disco de qualidade, que não estavam à espera. É uma surpresa. E isso deixa-me feliz, surpreender as pessoas pela qualidade. Isso é bom. Infelizmente, temos poucos pontos de venda, que são a Tabacaria Sinena e a loja Eterna Dresses do Glória Amor, mas vamos aumentar. Vamos aumentar este próximo mês, sim. Mas o disco já está disponível nas plataformas digitais. Está bem. O que podes comprar? Sim. O iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam. YouTube Music, Google Play, Amazon, Amazon On Demand, Amazon Music. O disco já está disponível. A partir de qualquer parte do mundo as pessoas já podem adquirir este CD. Continuando, como tinhas perguntado, os DJs, os discos jockeys ligam-me e dizem, Phil, muito obrigado. Ok. Estamos orgulhosos. Muito bom. Dizem, estamos orgulhosos. A qualidade que está aqui, nós não estávamos à espera. Exato, exato. Eu já ouvi isso de vários DJs. Muito bom. E isso é bom. Digo, uau, então o investimento que eu fiz. Não foi, não foi, não foi em vão, sim. O resultado está aqui. Porque os DJs sempre reclamaram que quando tocaste música moçambicana. Há certas músicas, quando chega a hora da mistura, a música já muda, a qualidade muda. Pois. É para a música, vamos saber que ela dá trabalho. Exato, exato. Essas músicas parecem demos. Então, é o que dizem lá fora. Ah, é. Portanto, a música aqui é um master, mas quando toca lá o DJ parece demos. Isso, parece uma ideia, vaga. Então, temos que lutar contra isso. O Vini Beb, Davos Abifar, vocês preguiçosos. Não disse todos, alguns. O Vini Beb, Davos Abifar. Com certeza. A música quando toca, mas ela já está o master, parece uma ideia, parece um sonho. Eu também fiz músicas assim, infelizmente, eu também fiz, e foi assim que eu aprendi. Não, já chega, não quero mais. Ok. Já chega. Ok.